E aí galera, como é que vocês estão? Estamos aqui jogando Five Nights at Freds, galera, exatamente. Estamos jogando Five Nights at Freds aqui. Estamos aqui jogando Five Nights at Freds 4. E vamos aqui começar o jogo. Noite 2. Noite 2. Noite 2 começou. Noite 2. Noite 2. Noite 2. Quando a gente não joga Tá vendo que é difícil? Vocês viram que piscou a luz? Estranho? Vou descer a porta aqui pra ver Uma hora da manhã Tá bem... Tá meio fácil, tá? Vai na porta O Bonnie tava ali, beleza? Olha pra trás Senão o freio já aparece Tem que olhar aqui Ai, caraca Da última vez eu morri com a Chica Então eu tenho que ficar de olho aqui Eu tô te falando Eu tô te falando, cara Eu tô te falando Impossível Tá, 22 Tem que tirar a Chica Vai na porta lá Vai lá, 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 lá... Vai lá, 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 lá 9 9 12 Doze horas da manhã, vocês estão zoando com a minha cara, vou logo aqui naquele que foi a porta que é lá, que o bicho começa a pegar. Gente, não vou abrir, se eu tomasse os coelhos de novo, aí ia zoeira, vai logo lá, fecha essa porta, fecha, 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 eu até sabia, porque quando eu aperto a manhã, ela não ligou, tá? Se você levou o susto, porque você não sabe a moral da vida. Ai, eu vi, é muito difícil, cara. Eu tô te falando, isso aqui é impossível de ganhar. Ó, Chico, eu vou olhar aqui, ó, que vai aparecer lá. Agora não, porque ele acabou de começar. Agora, pra esses bichos, o jogo começa a pegar fogo. Meu Deus. Olha pra trás. Tá te falando? Bora, meu filho. Dessa vez não, agora vai. Agora vai. Epa. Eu sabia. Cara, vamos pro próximo Five Nights at 4. Vamos, estamos aqui no próximo Five Nights at 4. Vamos continuar. Na noite 1, né, gente. Que eu já passei, né. Esse aqui é o novo jogo do Five Nights at 4. Tá carregando, só que não carrega logo esse novo. Tá carregando, só que não carrega logo esse novo. Tá carregando, só que não chepo. É porque não está tão carregando, só que é bom. Tá com jeito. Tá querido, estamos lá? Deixa eu sein. Tchau. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Está tranquilo. Está fácil. Deu fácil. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Já faço. Vamos lá. 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 Vamos lá.